Queridos, há uma mentira que é disseminada para todo o Brasil, uma inverdade que é falada para todo o Brasil sobre o povo sertanejo, sobre o povo nordestino. Essa mentira é de que o povo nordestino é um povo preguiçoso, um povo que está acostumado a viver do Bolsa Família e de que não tem ambição nenhuma na vida, de um povo bruto, de um povo bruto, brucutu, de que não tem nenhum sentimento de emoção ou alguma outra sensibilidade. Há uma outra mentira em dizer que o povo sertanejo tem um coração fechado para o Evangelho, onde que eles estão totalmente fechados, como é uma região predominantemente católica, então eles são totalmente resistentes e fechados à mensagem do Evangelho. Isso, como eu falei, isso é uma mentira. Isso, a gente consegue perceber essa mentira quando a gente percebe e vê nordestinos, sertanejos que vieram para a nossa região aqui do Sudeste, em que cresceram na vida, em que são homens trabalhadores, homens de família, homens que conseguiram prosperar e romper na sua profissão, seja ela qual for, homens e mulheres que fizeram faculdades e hoje existem uma formação de ensino superior. Conseguimos perceber dentro da igreja, quando nós vemos líderes, pastores, nordestinos, nordestinos ou filhos de nordestinos, exercendo a liderança na igreja aqui no Sudeste. Como pode um povo desse? Como pode a gente chegar, nós afirmarmos, de que esse povo nordestino é um povo que não é receptivo, como é um povo que não gosta de trabalhar, que é acomodado? Se aqui na realidade, aqui no Sudeste, isso se mostra completamente diferente. Existe uma, uma, uma verdade, dentro de todas essas que são faladas, de que o povo nordestino realmente é um povo que lhe falta oportunidade e investimento. isso é o que realmente falta para eles. Porque quando nós vemos aqui, no Sudeste, esses homens e essas mulheres sendo cada vez mais expoentes na sociedade, e lá não acontece da mesma forma. O porquê é isso, queridos? O porquê dessa desigualdade? O porquê é que como igreja investimos tanto tempo, tanto recurso aqui no Sudeste para a evangelização da nossa comunidade e não nos investimos também com o mesmo esforço, com o mesmo grau de empenho, com a mesma paixão por esse povo nordestino. O porquê dessa desigualdade? O porquê dessa falta de oportunidade? Nós queremos que se a igreja e se a sociedade se mobilizar para poder levar esses recursos, levar essas possibilidades para que eles venham a crescer e avançar em sua comunidade, o sertão, lá mesmo, eles têm a possibilidade de alavancar e crescer lá mesmo. Queridos, eu estou há três anos, há três anos no estado do Piauí, e não existe uma pessoa que foi, uma pessoa que tem o desejo de ir ou que está indo agora nesse exato momento para vir para cá, para o Sudeste, para poder conseguir recursos para sua família trabalhar, que tem o desejo em seu coração de estar vindo para cá. nenhum deles. Se você for ouvir o que cada um deles fala, é unânime, é unânime no seu discurso. Todos eles, todos eles, o discurso é o mesmo, de que se eu pudesse, de que se eu pudesse, eu ficaria aqui. se eu pudesse, se eu tivesse condição de sustentar a minha família, eu não precisaria ir para lá, para o Sudeste. Se eu tivesse condição de sustentar a minha casa, de ficar na minha roça, e produzindo, e com aquilo que eu vou produzindo, eu vou mantendo a minha família, eu não iria para lá. Há uma desigualdade, há uma desigualdade na transferência de recursos para cá, para o Sudeste, para quanto para lá, para o Nordeste. Há uma desigualdade no interesse da evangelização no Sudeste, comparado com o Nordeste brasileiro. Queridos, e a gente às vezes tem essa ideia, de que lá nada pode ser implantado, e de que nada lá, do que a gente poderia fazer lá, de algo de útil. De que forma, que o reino de Deus, poderia ser implantado lá. De que forma, que poderíamos implantar esse reino. Queridos, assim como um reino, muitas das vezes é implantado, o reino de Deus é implantado, através de embaixadores, homens e mulheres apaixonados, apaixonados por Jesus, que se desprendem, do seu conforto aqui no Sudeste. Homens e mulheres, que são capacitados profissionalmente, tecnicamente, que investem o seu tempo, que investem a sua vida, em viver e em trazer esperança, para esse povo. Esperança para esse povo, que nunca, que nunca perde, essa esperança. Que sempre acredita, de que no outro ano, vai chover. Sabe, nós temos, através de parcerias, com empresas, com igrejas, temos manifestado, esse reino, temos implantado, esse reino, ali nessas comunidades. Homens e mulheres, que são profissionais, advogados, jornalistas, dentistas. Temos desenvolvidos, projetos ali, em que essas comunidades, são desenvolvidas. Projetos, projetos sociais, projetos de geração, de renda. Onde a vida, dessas pessoas, tem sido transformadas, onde a vida, dessas pessoas, tem ganhado, algum sentido, que tenha feito, permanecerem, onde vivem. Nós temos, um projeto, onde atendemos, 120 meninas. 120 meninas, num projeto de balé. Um projeto de balé, no sertão. Talvez você não faça ideia, do impacto que isso cause, numa sociedade sertaneja. As meninas, no sertão, por costume, por hábito, por algo que é cultural, sem nenhuma expectativa, de que pode, crescer, ou pode fazer algo, na sua vida diferente, se casam, às vezes, aos 13, 14 ou 15 anos de idade. Através desses projetos, do balé, que é muito além do balé, que vai além do balé, que é um discipulado, tem trazido, essas meninas, a esperança, de que elas podem, sonhar mais, de que elas podem, ir além. Tem trazido, esperança, tem trazido, a projeção, de um futuro melhor. projetos de artesanato, com homens e mulheres, onde as mulheres, onde que, através, desses projetos de artesanato, desses homens e mulheres, que são embaixadores, deste reino, tem tido a oportunidade, de discipular, além de ensinar, alguma coisa, que possa gerar renda, para elas, tem a oportunidade, de discipulá-las, de acompanhar, essas mulheres, acompanhar mulheres, que estão passando, por problemas, no casamento, e Deus, tem manifestado, a sua graça, nesse tempo lá. Queridos, projetos, temos, temos uma escola, de violão, uma fábrica, de violão, onde tem, jovens e adolescentes, que tem, conseguido, crescer, e avançar, aprendendo, uma profissão. Projetos, de geração, de renda, temos ali, uma fábrica, de brinquedos, uma fábrica, de brinquedos, que o intuito, dessa fábrica, é fazer com que, gere renda, para famílias, no sertão. Hoje, atendemos, 16 famílias, com esse projeto. Perdão, são, são 16 pessoas, 8 famílias, 8 famílias, atendemos com esse projeto. A ideia, com esse projeto, é fazer com que, essa pessoa, esse recurso, que ela recebe, possa fazer, uma mudança, na sua vida. Mas, uma mudança, somente, de colocar o dinheiro, no bolso, e trazer, o recurso, para a sua casa, e, botar alimento, na sua mesa, não. Não é só isso. Todos os projetos, e tudo aquilo, que, esses homens e mulheres, que são embaixadores, desse reino, tem estabelecido lá, tem um propósito. O propósito, de discipulá-los, de ensiná-los, de conduzi-los, de conduzi-los, a ter uma vida melhor, de ter uma oportunidade melhor. Onde eles recebem, esse recurso, e conseguem, através desse recurso, possam gerar sonhos. Eu poderia contar aqui, o caso do seu Irene, da Dona Maria. Seu Irene, seu Irene, trabalhava na única empresa, que tem na cidade, que era uma olaria. E, no dia que, nós convidamos ele, para poder participar do projeto, ele tinha sido, ele tinha acabado, de ser dispensado, dessa empresa. E a nossa pergunta, é seu Irene, como é que isso vai fazer, para poder se sustentar? Aí, ele, ah, meu filho, Deus vai fazer alguma coisa. E, seu Irene, e Dona Maria, Dona Maria, é uma mulher, que ela é, lavadeira, ela lava a roupa, para fora. Só que, existia uma dificuldade, na vida da Dona Maria. Dona Maria, ela tinha que, lavar a roupa, ela tinha que ir, nesse tempo, em que, ela lavava a roupa, pela manhã, acordava, pela madrugada, para poder lavar a roupa, ela tinha que, antes de dormir, tirar toda a roupa do varal. Por quê? Ela não tinha um muro, em volta da sua casa. Ela não tinha uma cobertura, para poder lavar a roupa, durante o dia, por isso, ela tinha que lavar a roupa, pela madrugada. Ela não tinha, uma máquina de lavar, então, ela tinha que lavar a roupa, na mão. Através desses projetos, que temos realizado ali, são coisas que, para nós, parece ser, algo mínimo. Mas, Dona Maria, hoje, ela tem um muro, em volta de sua casa. Hoje, ela tem uma cobertura, para poder, protegê-la do sol. Hoje, ela tem uma máquina, de lavar, que ela não precisa mais, lavar a roupa, com a mão. Hoje, ela tem uma moto, que ela não precisa andar mais, com trouxa de roupa, na cabeça, para poder, ir para, entregar os seus, entregar as suas roupas. São pequenos impactos, que trazem uma transformação, muito grande, na vida dessas pessoas. Nós precisamos, nos despertar, sair das quatro paredes, e entender, a nossa responsabilidade, social, sobre o sertão. Sabe, às vezes, a gente acha que, a gente, não pode fazer muita coisa. Tem uma história, que, é contada lá, de que, o governo, tentou implantar, alguns projetos, de desenvolvimento, comunitário, lá no, no Piauí. num quilombo, chamado, quilombo tanque de cima. E, o governo, implantou um projeto, de criação de galinha. E, nesse projeto, de criação de galinha, a ideia, era que, eles iam dar, toda a estrutura, todo o recurso, para eles poderem, implantar o projeto. E, o que me acontece? Esse, eles receberam, as galinhas, começaram a criar, só que, não sabiam, para onde, para quem vendiam, os ovos. E, eles comeram os ovos. Acabaram os ovos, eles comeram as galinhas. Acabou o projeto. Isso, para mim, para você, que temos o contexto do Sudeste, pode parecer, muito simples. Pode parecer, poxa, mas que maneira, por que, que não, não, não foi vender, porque, nós, no dia a dia, no nosso dia a dia, temos exemplos, de homens e mulheres, que são empreendedores. Sabe, queridos, e o que eu acredito, é de que, o único, o único, organismo, a única instituição, que tem o poder, de trazer essa transformação, integral, é a igreja brasileira. É a igreja. Sabe, o que faltava, era exatamente, alguém, que fosse lá, e que fizesse ajudar, e direcionar, aquilo, que talvez, eles não tivessem, esse exemplo, que nós temos, no nosso dia a dia, de empreendedorismo. Muitas das vezes, colocamos a culpa, sobre a água, a falta de água. Queridos, o sertão nordestino, o lençol fleático, é vasco. Existem muitas possibilidades, da gente conseguir, recursos hídricos, perfurando poços. Assim como, nós vimos aqui, com o Juliano, que tinha falado no vídeo, a possibilidade, da gente irrigar o sertão, e a partir dali, do sertão, trazer riqueza, para o nosso país. Trazer riqueza, eu não sei se você sabe, mas do sertão, saem aviões de frutas, que são produzidos ali, à margem do Rio São Francisco. Eu não sei se você sabe, mas no Piauí, é o maior produtor, de mel do Brasil. Existe uma cidade, no sul do Piauí, que são produzidas, que saem de lá, carretas e carretas, de trigo e milho. Foram homens e mulheres, que, somente com o desejo, com o afã de enriquecer, foram para lá, para implantar esses projetos, para benefício próprio. E o que nós igrejas estamos, o que nós, como igreja, temos feito? O que você, como igreja, tem feito? De que maneira, que a gente pode se envolver? De que maneira, que a gente pode se envolver nisso? Sabe queridos, é quando eu vejo, o ministério de Jesus, eu vejo que Jesus, ele caminhava, ele não ficava parado, em uma cidade só, ele ia caminhando, pelas cidades, e caminhando pelas cidades, ele ia vendo, as necessidades, de cada pessoa, e de cada povo. E ele ia, atendia. por que que nós, como igreja, somente nos concentramos, em atender as necessidades, aqui no Sudeste? Precisamos, precisamos nos atentar, para a realidade, do povo sertanejo. Eu tenho acreditado, e eu tenho me movido nisso, de que eu creio, que Deus há de trazer, uma grande transformação, para esse país, através do sertão nos destinos. E você pode se envolver, participando desses projetos, através de projetos missionários, através de expedições missionárias, através do Povos e Línguas, você pode acessar, o Povos e Línguas, e lá você vai ter, toda uma vasta, possibilidade de se envolver, e participar disso. O que você não pode, é mais uma vez, assim como acontece, ao longo dos anos, fechar os seus olhos, e seus ouvidos, para aquilo que acontece, no teu país. Obrigado.